A surpreendente eleição de Donald Trump nos Estados Unidos chacoalhou os mercados, os governos, a imprensa e os analistas políticos no mundo todo e também no Brasil. Por aqui, o presidente Michel Temer e seus principais ministros procuraram demonstrar naturalidade com o resultado da sucessão norte-americana. Temer parabenizou o eleito e disse que ele adotou um tom equilibrado no primeiro discurso depois da vitória. Os ministros se apressaram em dizer que pouco muda para o Brasil, que tem relações institucionais sólidas com os Estados Unidos e as manterá, independentemente de quem ganhou. Enquanto isso, aqui no fronte interno, a política ficou em compasso de espera. Reforma da Previdência? Devagar, quase parando. Se antes a ideia de Temer era mandar o texto ao Congresso, ainda antes das eleições de outubro, Agora, o governo já fala claramente que ela só vai tramitar em 2017. O susto para Temer veio do Tribunal Superior Eleitoral, que andou com o processo de cassação da chapa de uma Rousseff e Temer em 2014. A ex-presidente anexou ao processo um cheque nominal ao então vice da Andrade Gutierrez, no valor de um milhão de reais. Isso complica a tese que o presidente vinha tentando implementar de que ele fez uma campanha separada de Dilma e, portanto, não deveria responder solidariamente a ela por eventuais irregularidades na campanha. No fronte legislativo, o governo fixou toda a atenção na PEC do teto de gastos federais. Ela andou na comissão, passou sem nenhuma alteração em relação ao que foi aprovado na Câmara. Agora deve passar por duas votações no plenário do Senado, no dia 29 de novembro à primeira e depois em 13 de dezembro. Com o tempo livre, deputados e senadores avançaram em pautas de interesse próprio. De um lado, a reforma política que devolva poder e espaço aos grandes partidos e dinheiro para as campanhas. De outro, projetos que podem comprometer a operação Lava Jato, como o que pode anistiar Caixa 2 de campanhas. Outro, que muda regras da leniência de empresas pegas em corrupção, para torná-las ainda mais condescendentes. E no Senado, a proposta que muda as regras para abuso de autoridade, punindo quem vazar informações de projetos ainda em andamento ou divulgar teor de grampo, por exemplo. O Ministério Público e o juiz Sérgio Moro, em entrevista exclusiva ao Estadão, reagiram a essas medidas. Apontaram o caráter regressivo que elas terão sobre as investigações e a sua semelhança com o que aconteceu na Itália, quando a operação Mãos Limpas foi atacada pelo Parlamento. Agora, resta saber se com a sociedade mais de olho, os deputados conseguirão avançar com essas pautas.